Furiosa com as atitudes de Laura com José Mendes, Xaviara não vai querer saber da intenção do amigo em mudar de vida. A espivitada vai dar um jeito de fazer Laura pagar caro por tudo que fez, crente que o povo da cidade vai defendê-la, assim como os cantapedrenses defenderam José Mendes contra o advogado Márcio Castro. Xaviara vai enfiar o tapa sem dó e nem piedade em Laura, e vai dar a maior surra da vida da executiva, que vai passar uma baita vergonha no meio da rua. Mas isso pode fazer Xaviara ficar na corda bamba, quando Laura resolver revidar, e a confusão vai parar no colo de ninguém mais, ninguém menos, que candoca. Tudo poderá acontecer quando Xaviara der de cara com Laura no meio da rua, e as duas vão começar a trocar farpas. Xaviara vai dizer, — Oxente, eu pensei que a princesinha não iria mais sair do seu castelo com ar-condicionado para visitar a ralé aqui na cidade. Laura responde, — Pois é, Xaviara, acontece que eu ainda tenho que resolver algumas coisas com o Márcio, que está hospedado na pousada, né? Se não fosse por isso, eu não sairia do meu palácio com ar-condicionado. — Ah, e princesinha é um escambau, eu sou uma executiva, e eu não admito ser desrespeitada depois de trabalhar duro para chegar onde eu cheguei. Xaviara rebate. — Pois sei, pois sei, sei sim, trabalhou duro. Tu deu foi a um golpe bendado no teu chefe, puxou o tapete dele que aquele advogado mequetrefe mulherengo deu uma figa, agora tá aí, se achando por cima da carne seca. — Mas fique você sabendo que o karma não perdoa, não. Tudo que vai, volta em dobro. Laura vai debochar. — Olha só, olha só, você falando dessa forma, eu até começo a acreditar que foi mesmo um golpe. Porque sabe, de golpes você entende bastante, não é mesmo? Você sim é uma golpista de carreira. Eu conheço bem a sua ficha criminal, Xaviara. Xaviara perde a cabeça e fala, — Pois sabe, aqui eu estou a ponto de atualizar minha ficha criminal com agressão a uma entojada de nariz em pé. Laura, pensando que Xaviara não vai ter coragem de agir, provoca. — Pois venha, venha que eu sei me defender muito bem. Depois eu vou fazer uma bela denúncia para o delegado. Xaviara não vai perder tempo e vai partir para cima de Laura, dando a maior surra da vida dela. — Laura vai ficar no chão, toda despenteada, enquanto Xaviara se levanta, se arruma e fala. — Pronto, agora tu sabe como é a lei do sertão. Escrevendo um leu, o pau comeu. Laura, cheia de raiva, reclama. — Isso não vai ficar assim, não vai ficar assim, sua maluca. Xaviara vai debochar. — Claro que não, logo vai inchar. Tu vai ficar uma lindeza com essa cara de pau toda inchada. Vai fazer companhia para o advogado de meia tigela. O tá mal e o tá pior. Xaviara vai se virar para ir embora, certa da vitória. Mas Laura vai se levantar, dizendo. — Isso ainda não acabou não, Xaviara. Laura vai partir para cima de Xaviara, puxando o cabelo e devolvendo os supapos. Dessa vez, quem vai aparecer para interromper a pancadaria é ninguém mais, ninguém menos que Candoca. — Oxente, 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 vamos parar com essa balbulha? Mas que coisa mais feia, mas que coisa horrível. Duas mulheres brigando no meio da rua para todo mundo ver. Só falta cobrar ingresso agora. — Xaviara vai dizer. — Pois por mim, a gente pode resolver isso num lugar em particular, para eu terminar a surra dessa aí. Laura fala. — Pois você gostou de apanhar, não é? — Eu gostei de dar na sua cara. — Vem, vem, vem que tem mais, vem que tem mais, sua piranha reformada. Xaviara se enfurece. — Piranha? Tu me chamasse de piranha? Mas tu é muito dissimulada. Se oferecendo toda para Tertulinho, eu que sou a piranha. — Pois agora tu vai ver só, tu vai ver só a coisa. Candoca mais uma vez impede a briga. — Já chega. Vamos parar as duas com esse disparate. — Vamos para o meu consultório, vamos, que eu vou fazer um curativo em vocês. Andem, 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 se não quiserem ficar a chefe de cicatrizes. Contrariadas, mas machucadas, as duas vão parar a briga. E um pouco mais calmas, vão até o consultório de Candoca. A doutora vai dizer. — Muito bonita, hein? Muito bonita as duas mulheres brigando por causa de um homem, não é mesmo? Xaviara vai reclamar. — Oxente, mas ninguém estava brigando por causa de um homem, não. — Então, Candoca diz. — E não estavam brigando por causa de José? — Laura diz. — Mas é diferente, né? Não estamos brigando para ver quem fica com ele. Xaviara completa. — Exatamente. Estamos brigando pelo que foi feito com ele. Candoca insiste. — Pois então, estão brigando por um homem, sim. Ou José não pode ele mesmo se defender sozinho? Toma as próprias decisões. — Precisa de duas mulheres se estapeando pela rua para restaurar a honra dele na cidade, é? Xaviara diz. — Mas Candoca? Candoca tu não entende. José é um homem muito bom. Ele foi o único que me estendeu a mão, que me ajudou. Não pediu nada em troca. E essa aí fez uma trairagem com ele. Laura diz. — A trairagem foi o que ele fez comigo. Me tirar de Nova York para me arrastar para esse fim de mundo. para ser a secretária de luxo dele. Muito abaixo das minhas qualificações. Candoca diz. — Pois nenhuma das duas está certa. E para que vocês fiquem sabendo, José sabe como reverter a decisão do conselho de acionistas para voltar para a presidência da empresa. Laura se surpreende e Xaviara debocha. — Tomou, papuda. Tomou? Perfeito. Pode ir recolhendo suas coisas, que logo tu vai estar de volta na pensão. — Mas nem é isso, né? Porque tu não vai voltar para o seu antigo cargo de secretária, não. Tu vai ganhar o olho da rua e um belo de um pé na bunda. Laura questiona. — Isso é verdade, Candoca? Ele vai mesmo voltar para a empresa? Candoca garante. — Não. Ele tem essa possibilidade em mãos, mas decidiu deixar de lado. Ele se cansou dessa vida de executivo e quer voltar às raízes. Laura diz. — Mas isso é uma loucura. O José foi um dos melhores executivos que eu já conheci. Ele vai largar tudo isso para não trazer um simples vaqueiro? Candoca sorri e afirma. — Um simples vaqueiro coisa nenhuma. O melhor vaqueiro desse sertão. — Pois é, Laura e Xaviera. Vocês duas estão brigando por um homem que nem tem interesse em voltar para essa empresa. Tem cabimento um papelão desses? Tem cabimento? Me digam! Me digam, vá! Xaviera fala. — Gente, eu pensei que eu estava ajudando o José. Laura comenta. — Mas então isso significa que eu vou ficar no comando da empresa? — Candoca avisa. — Isso depende, Laura. Porque a confiança de José em tu está muito abalada, né? Mas eu acho que ainda tem redenção, sim. Márcio Castro veio aqui ainda outro dia. Me fez muitas ameaças. Dizendo que minha vida ia ficar muito difícil. Que esse projeto do hospital não iria sair tão facilmente, não. Qual a sua opinião sobre isso? Laura, já cheia de curativos, garante. — Olha, Candoca, de minha parte eu posso garantir que apoio 100%. Não, na verdade não. 1000% esse projeto do hospital. E digo mais, hein? Eu vou fazer desse projeto a minha prioridade na empresa. Eu vou amanhã mesmo liberar as verbas para a construção. Do jeito que tinha sido planejado. Candoca sorri e fala. — Olha aí, olha aí. É assim que se fala. Viu só, Xaviera? Quando a gente conversa civilizadamente, a gente chega a um acordo. Xaviera desdenha. — Ah, sim, é? Pois e Tertulinho? Porque Laura está cheia das intimidades com ele. Tertulinho vai dizer o quê desse projeto? Laura garante. Tertulinho não manda nada nessa empresa. Todas as decisões são minhas. Xaviera questiona. — E a questão de Tertulinho e José? A das terras do pai dele? Laura fala. — Por mim os dois que se acabem de brigar. Candoca fica nervosa. — Ei, 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 ei. Que história é essa? Tertulinho não tem direito de tirar José na bala assim, não. Laura provoca. — Pois da última vez que eu soube, e olha que eu não sou de fofocas, hein? Mas o José também estava se armando até os dentes para enfrentar o Tertulinho. Candoca pula em cima de Laura. — Tu dobra a língua para falar de José, que eu lhe arranco esse escuro ativo e ainda faço novos machucados. Mas dessa vez é Xaviera quem aparta a briga. — Xente, 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 Xente. Que isso, que isso, que isso? O que combinamos? Vamos acalmar esses ânimos. Que agora é tu que quer brigar por causa de homem, Candoca. Que coisa, Xente. Candoca se acalma e fala. — Tem razão, tem razão. Me desculpe, Laura. Eu me exaltei. Eu me exaltei. Laura vai aceitar as desculpas. Mas ao voltar para o seu escritório, ela vai se encontrar com Márcio Castro. O pilantra vai dizer. — O que aconteceu, Laura? Eu fiquei te esperando para a reunião e você não apareceu? Não mandou nenhuma mensagem? E agora está aí, toda machucada, toda arrebentada? Brigou com alguém, foi? Laura vai dizer. — Olha, Márcio, vai ver se eu estou lá na esquina, tá bom? Vai ver que oração é no relógio de Londres. Vamos direto para o trabalho, vai. Que eu tenho uma informação quentíssima para você. Ele se anima e Laura revela. — José não pretende mais voltar para a presidência da empresa. Ele quer voltar a ser vaqueiro. Mas para que eu continue no meu cargo, eu preciso dar prosseguimento com o projeto do hospital. Ou então eu corro o risco de ele convocar uma nova votação para a CEO. Márcio, muito picareta, vai falar. — Claro, Laura, claro. Pode deixar que eu vou cuidar de toda a documentação necessária. Ela avisa. Mas seja esperto, que o José deve estar disposto a te perdoar também se esse hospital sair. Só que Márcio quer se vingar de José por conta da surra que levou do vaqueiro. E vai mexer os pauzinhos para colocar um ponto final no projeto do hospital. Deixando Laura na corda bamba, a ponto de levar um golpe do advogado. Mas uma reviravolta vai acontecer, mudando tudo. Por causa de quem? De quem, de quem? De Chaviera. Mas o vídeo ainda não acabou não, hein? Eu vou te contar o que vai acontecer com a Chaviera. Se você ficar comigo até o final desse vídeo. — Mas antes de continuar, eu peço que você se inscreva. Clica no botão gostei. Antes que você se esqueça, pro YouTube te avisar. Quando tem um vídeo novo é só ativar o sininho e um abraço pro meu povo. Me diz uma coisa. Você acha que a Chaviera fez bem em dar uma baita de uma surra na Laura? Sim ou não? Me conta a sua opinião nos comentários que eu quero ficar sabendo, tá legal? Aproveita e me fala também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Que eu quero deixar um coração no seu comentário. Eu vou ficar esperando aí. Tá combinado, hein? E agora voltando pra nossa história. Márcio Castro, muito vingativo. IP da vida pelas burduadas que levou de José. Vai colocar um ponto final no projeto do hospital. Laura vai se desesperar. — Mas o que é que você fez, seu maluco? Seu irresponsável, seu pedaço de asno. Agora o José vai chamar outra votação pra CEO. Eu vou perder meu cargo. Tudo por sua culpa, seu asno. Márcio diz. Pois eu ainda não acertei minhas contas com aquele mala sem alça do José. Eu vou acabar com esse hospital que ele queria dar de presente pra doutorinha dele. E mais, eu vou tomar a empresa dele. Porque eu já fiz uma manobra pra ficar no seu lugar também. Ah, Laura, eu vou ser o novo CEO da empresa. Eu também botei as ações de José sob suspeita. Ele vai ser obrigado a vender tudo. E sabe quem é que tem prioridade pra comprar? Isso mesmo, isso mesmo. O novo CEO. Eu, euzinho. Eu vou tomar essa empresa de José. Eu vou embora daqui com tudo. Mas o plano de Márcio vai dar errado. Já que Xaviera vai cometer um engano com o feitiço da notória alva. Isso tudo porque Cira vai resolver voltar lá pra fazer um novo feitiço pra fisgar o advogado. E dessa vez, Anitta vai junto, disposta a fazer um feitiço pra encantar Joel Leiteiro. A bruxa então dará o passo a passo pra solteronas agarrarem os rapazes de vez. No entanto, Xaviera vai atrapalhar sem querer o plano delas. Ao trocar por engano as roupas de Joel e Márcio. Já que eles estarão hospedados na pousada de Quintilha. O feitiço de notória alva dará errado por causa da confusão. E o advogado acabará caindo de amores por Anitta. O troca-troca deixará a Cira furiosa. Já que mais uma vez, um de seus crushes se interessará pela amiga religiosa. A fofoqueira então vai inventar que está grávida de Márcio. Completamente em choque, o mau caráter vai destratar a linguaruda. Xaviera mais uma vez vai bancar a justiceira do sertão. Ela vai se aliar a Cira e vai pensar em uma maneira de acabar com o advogado pilantra. Com uma série de vídeos publicados detonando Márcio. O advogado vai acabar afastado da empresa de vez pra abafar o escândalo. E isso não é tudo não, já que Cira não vai deixar Márcio ir embora tão facilmente não. Vingativa, a linguaruda ainda irá até a delegacia pra acusar o advogado de abandonar seu futuro filho. Xiii, a casa caiu hein Márcio, a casa caiu. Não se esqueça de se inscrever no canal pra ficar ciente de todos os vídeos que eu trago só aqui pra você. Sempre com muito humor e leveza. Como esse aqui ó, que está aparecendo agora na sua tela. Ele está cheio de novidades e tem mais uma notícia incrível da novela Mar do Sertão. Um grande abraço e até amanhã.